Saudações, meu Brasil. Tudo bem, pessoal? Luiz Oliva com mais um Ahá em dois minutos com muito frio aqui no sul. Pessoal, ultimamente eu só tenho feito um vídeo por semana, basicamente, porque trabalho, estudo, evento, tá me consumindo um pouquinho do tempo. Mas hoje eu vou trazer algumas coisinhas pra vocês. Então, galera, algumas das notícias. O Thiago Lúcio, um dos meus Ahá amigos, grande abraço, Thiago Lúcio, escreveu uma matéria pro ahanoticiasblogspot.com, muito bacana, retratando como foram os eventos que rolaram naquele meeting do lançamento de My Take On Me. Então lá vai ter um pouquinho da história que rolou em cada um dos eventos, porque ele entrou em contato com cada um dos organizadores pra contar um pouquinho do que foi, juntou uma foto, uma matéria bacana, recomendo a leitura até pra já matar um pouquinho da saudade do que aconteceu e quem sabe a gente fazer mais um encontro novo. Outra notícia pros fãs saudosistas, dia 15 de agosto dessa semana, a música Touch completou mais um aninho, né? Ela foi lançada em 1988, ela completou mais um aninho de vida. Ela foi filmada em Deauville e em Paris. Mais um recado. Lembrando que já já, daqui três dias, temos o lançamento do The Voice Noruega, então veremos o nosso amado Morten Hart como jurado. Então pessoal, fiquem ligados aí, dia 21, não esqueçam. A última notícia do dia, promoção galera! O site Tem Mais Discos Que Amigos está fazendo uma promoção muito legal, sorteando um livro do Morten Hart junto com o CD de Hunting High em Lou, que foi o CD de estreia da banda, tá? E a promoção é a seguinte, você tem que seguir o Tem Mais Discos Que Amigos no Instagram, vai estar lá, arroba TMDQA, tá? Aí você vai publicar uma foto sua relacionada ao Arra, né? E coloca no texto lá, por que que você merece ganhar um dos kits, né? E coloca a hashtag ali, ó. Hashtag, Arra TMDQA. Pronto, tá feito. Eu vou deixar o link pra vocês aí, pra vocês darem uma olhada, tá? Então, boa sorte pra quem participar. Vamos lá galera, é mais uma oportunidade de conseguir um livro do Morten. Beijão, abraço, até a próxima. Tchau, tchau.